Lula da Silva, presidente, bom dia, como vai, João? Bom dia, Mário Kertz, bom dia, ouvinte da Rádio Metrópole. E eu, Mário, queria começar essa conversa com você, dando os meus pésames, os meus sentimentos pela perda da tua mulher. Eu sei que não é fácil, porque eu passei por isso também. Eu sei. Não pude falar contigo antes, querido, mas é só o tempo é que vai se encarregar de fazer, porque a gente deixa esse sofrimento ficar menor, sabe? Boa sorte para você, levanta a cabeça, que a vida continua, meu caro. É isso mesmo, presidente, o mesmo eu digo em relação ao senhor e à perda de sua esposa, companheira de tantos e tantos anos, a gente sabe como isso dói, pesa, mas vamos para a frente. Um abraço. Outro ano. Sim, presidente, agora, como é que o senhor está vendo essas denúncias todas, que, inclusive, pela primeira vez, a gente tem a oportunidade de ouvir os delatores citando o seu nome, o nome de companheiros do seu partido, o PT, e vários, quase todos os outros partidos envolvidos. O Mário, faz mais de dois anos que eu não consigo passar um dia sem ver uma denúncia, uma insinuação, uma mentira, uma leviandade, e eu estou suportando isso com muita tranquilidade já praticamente há mais de dois anos. Você está lembrado que a primeira grande denúncia foi feita antes das eleições, em 2014, quando uma revista, que eu não vou até falar o nome, publicou uma manchete, Lula e Dilma sabiam de tudo. Agora, eu sou pego de surpresa outra vez, eu já prestei vários depoimentos. Eu, cada depoimento que eu vou prestar, eu fico abismado com a qualidade das perguntas que eles fazem, porque é uma coisa até sem nexo, ou seja, me parece que eles já estão com a tese pronta, eles querem apenas encontrar, sabe, o conteúdo para eles colocarem dentro da tese deles, e eu estou muito tranquilo, eu vou prestar um depoimento no dia 3 de maio e é a grande oportunidade que eu tenho para poder ouvir as perguntas, as acusações que eu sou vítima, para mim poder responder com muita tranquilidade. Ontem, ontem houve mais um absurdo, quer dizer, a delação do Marcelo de Grecha, eu até compreendo que o Marcelo já está preso há dois anos, até cumprindo que ele tem família fora, que ele deve estar com medo do pão que já amassou, e talvez esteja tentando criar condições para sair da cadeia. Agora, é tão inverossímil as acusações, é tão irreal as acusações, que eu não vou rir nem vou chorar. Eu vou analisar corretamente, vou conversar com os advogados, pegar o processo, ler cada peça do processo, para que a gente possa chegar no dia certo e dizer claramente o seguinte, ou seja, a delação tem que ser provada. Não basta o cidadão falar alguma coisa, por mais sério, por mais bobagem que seja, a pessoa tem que provar. Então, eu estou muito tranquilo porque eu continuo desafiando qualquer empresário brasileiro, qualquer empresário. Dá para dizer que um dia o Lula pediu 10 reais para ele, ou alguém, se alguém pedir meu nome, essa pessoa que pediu tem que ser presa, porque eu nunca autorizei, ninguém a pediria em meu nome. Então, eu não posso ficar nervoso, eu não posso perder a cabeça com cada coisa dessa. Eu sei do que está em jogo, eu tenho noção do que está em jogo nesse momento, sabe? E eu estou muito tranquilo, mas estou esperando. Hoje eu vou conversar com os advogados, vou começar a ler uma peça e vou me preparar para o meu depoimento. E a vida continua, querido. Vou continuar fazendo política. O dia que alguém provar um erro meu ou 10 reais ilícito na minha vida, eu paro com a política. Presidente, o senhor acha que há uma coisa orquestrada buscando justificar uma eventual prisão surda? Eu acho que mais grave do que uma prisão minha, porque uma prisão pressupõe que você tem a prova. Uma prisão pressupõe que você investigou, descobriu que tem uma prova e pegou o cidadão com a mão na cumbuca. Pois bem, aí você faz um processo e com base nos autos você julga alguém e condena a pessoa. Mas o que está por detrás é algo mais sério, é algo mais grave, é algo mais, eu diria, escabronso. Porque, veja, esse país teve um golpe, a elite brasileira, uma parte da elite brasileira resolveu não conviver mais com qualquer política de distribuição social, com qualquer aumento do gato social, foi dado um golpe nesse país. Você veja que quem está agora governando o país está desmontando conquistas históricas da classe trabalhadora, a terceirização do jeito que foi feita, nós vamos voltar ao tempo da escravidão, a tentativa de extinguir a CLT, de extinguir a Justiça do Trabalho, a tentativa de mexer com a aposentadoria, sobretudo com o povo mais pobre desse país, é quase que uma coisa criminosa. E essas pessoas não estão fazendo tudo isso, além de desmontar Petrobras, além de destruir a indústria de engenharia brasileira, a indústria de gás, petróleo, a indústria naval, essa gente que pode fazer tudo isso, eu acho que está pensando seriamente como é que podem permitir que o Lula volte a ser candidato em 2018. Então, eu acho que o que está por detrás de tudo isso, na verdade, é o seguinte, nós precisamos encontrar uma pulga para evitar que o Lula se meta a ser candidato em 2018. É isso, é isso que está em jogo e eu estou muito tranquilo, eu estou muito tranquilo porque eu quero que alguém nesse país, são 204 milhões de habitantes, sabe, se eu não sei quanto os juízes, não sei quanto os promotores, não sei quanto os policiais federais, que ele prove contra mim uma acusação dessas que eu vejo na imprensa todo santo dia. Quem quiser assistir, inclusive, ouvir o presidente Lula conversando comigo no Facebook dele, está transmitindo ao vivo a imagem do Facebook de Lula, a imagem aqui do presidente Lula conversando comigo. Presidente, essas acusações que têm saído, inclusive, levam o senhor a desanimar, por exemplo, a uma ideia de se candidatar à presidência da República mais uma vez? Muito pelo contrário, mas cada acusação dessa mexe com o meu brilho, mexe com a minha honra e eu sinto muito mais disposição de brigar. Eu não nasci para parar no meio do caminho. Eu tenho consciência do que eu fiz nesse país, eu tenho consciência dos benefícios que esse país adquiriu no meu governo e eu fico muito triste de ver um país quebrado como está quebrado hoje. Fico muito triste de ver esse país afundando, o povo sofrendo, o povo está sem emprego, o povo está sem crédito, o salário está caindo e ainda quero destruir a aposentadoria, a pensão. Então, eu estou convencido, já provei isso uma vez, que é possível esse país voltar a ser feliz, voltar a ser alegre, garantir escola para a nossa juventude, garantir emprego para o nosso povo, garantir, inclusive, crédito para que esse povo tenha acesso ao sistema financeiro e possa financiar as suas coisas, possa comprar, possa investir no pequeno negócio, no médio negócio. Então, se o país não tiver dinheiro circulando, as coisas não vão para frente. Então, eu sinto mais estimulado. Pode me bater, sabe, que eu digo sempre o seguinte, quem nasceu em Garanhuns, na época que eu nasci, e não morreu de fome até completar cinco anos de idade, não tem medo de nenhuma diversidade. Enfrentarei todas elas de cabeça erguida e eu tenho uma coisa que é o maior legado que eu tenho, que é a minha honra, que é o patrimônio que eu conquistei da minha mãe, que é o direito de andar de cabeça erguida e isso ninguém tira. Quem estiver contando mentira, quem estiver inventando historinha, quem estiver dizendo que criou uma conta para mim, para um terceiro, sabe, faz sete anos que eu deixei a presidência e essa conta está onde, esse terceiro está onde, esse cara deve estar comendo então o dinheiro que era para mim, porra. Sabe, então, essas malhaçadas todas, nós vamos resolvendo com o tempo. Eu estou muito, mas muito tranquilo. Às vezes eu fico incomodado porque todo santo dia, todo santo dia, tem um canal de televisão importante que em oito meses já foram 16 horas de Jornal Nacional contra o Lula. 16 horas, mãe. Eu duvido que algum político aguentasse isso. Eu duvido. Entretanto, quando sai uma pesquisa de opinião pública, quem aparece em primeiro lugar é o Lula. Numa demonstração de que esse povo está mais maduro, esse povo está mais consciente e esse povo está sabendo o que está acontecendo nesse país. Essa gente que domina esse país, desde que Cabral, aqui, pôs os pés, não aceita a ascensão dos mais pobres. Não aceita que o pobre coma 3 vezes por dia. Não aceita que o pobre ande de avião. Não aceita que o pequeno agricultor possa ter crédito, financiamento, produzir, ter mercado para vender o seu produto. Não suporta que filho de pobre possa entrar à universidade e ser engenheiro, filósofo, sociólogo, ou seja, médico, ou seja, não quer escola técnica para as crianças, sabe, das famílias mais pobres, dos trabalhadores. Então, é o seguinte, se é isso que incomoda os meus adversários, pode ficar certo, que eu vou brigar para voltar, para fazer muito mais. Eu sei como é que faz, porque eu já fiz. E eu já fiz esse país quase sem a quinta economia do mundo em 2008. Esse país era o país mais respeitado no mundo. O passaporte brasileiro era motivo de orgulho. A bandeira brasileira era motivo de orgulho. E estão destruindo o Brasil. Estão destruindo o Brasil. Porque eu vou te contar uma coisa, Mário. Se um juiz, se um juiz, para punir o Mário Kett, ele não tiver capacidade de, através da investigação, apurar o crime do Mário Kett, e precisar da imprensa mentir, sabe, o ano inteiro contra o Mário Kett, para jogar a imagem do Mário Kett no chão, ele não poder sair na rua, para depois ficar fácil condenar, então para que juiz? Então vamos deixar a imprensa julgar e condenar? Ora, o juiz tem que investigar, a Polícia Federal tem que fazer o inquérito de investigar, o promotor tem que acusar, e o juiz tem que julgar com base nos autos do processo. O que não pode é você manter pessoas presas durante dois, três anos, coagindo as pessoas, ameaçando as pessoas. Tem casos e mais casos de pessoas que falam, o presidente, ele só quer saber do senhor. A pergunta que ele faz é essa aqui, e o Lula? E o Lula? E os quatro deles? Ele está mentindo nisso? Ele está mentindo, todo mundo que vai prestar depoimento é assim. Então eu estou doido para emprestar meu depoimento, para poder colocar as coisas atrás. Presidente, a ligação caiu, não? Lembra? Não, não, não. Presidente, eu estou te ouvindo bem, eu estou te ouvindo bem. Então eu queria fazer uma pergunta ao senhor o seguinte, quando o senhor saiu do segundo mandato seu, a sua popularidade estava no nível que nenhum outro presidente no Brasil alcançou. entrou a presidente Dilma, o primeiro governo dela, ela conseguiu ainda navegar muito no patrimônio que o senhor deixou, inclusive o patrimônio político, mas no final do primeiro governo e o segundo mandato dela, que acabou sendo interrompido, a economia começou a cair muito. O senhor acha que de alguma forma o desempenho da presidente Dilma tenha prejudicado o senhor e o PT? Não, eu acho que o que aconteceu na economia brasileira prejudicou, não o Lula, prejudicou o Brasil, prejudicou o povo trabalhador, prejudicou os empresários. Mas vamos ver, Mário, você é um homem político, você é um homem inteligente, sabe, e você sabe o seguinte, vamos fazer uma comparação de 2015 da Dilma, sabe, o começo do segundo mandato dela como o começo do segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso em 99. Tem aquela crise cambial do Fernando Henrique Cardoso em que ele tinha 8% também de aprovação que nem a Dilma. Qual foi a diferença do Fernando Henrique Cardoso e da Dilma? É que o Fernando Henrique Cardoso tinha o Temer, presidente da Câmara, tentando ajudar o governo a aprovar as reformas para começar a recuperar a economia. E o Temer fez isso. votou as coisas corretinhas e aprovou as coisas. A Dilma teve o contrário, ela teve o Eduardo Cunha tentando atrapalhar qualquer reforma. Essa é a diferença básica. Porque se as reformas apresentadas pela Dilma tivessem sido votadas no tempo hábil, que foi votada em 99, parte da crise teria sido develada. Então, eu quero te mostrar para você compreender. Sabe, que o problema da Dilma é que ela tinha um presidente da Câmara trabalhando sistematicamente para prejudicá-la. Então, eu acho que nós entramos numa situação delicada, a crise, certamente nós cometemos erros, eu acho que nós cometemos erros quando ficamos sem aumentar a gasolina, nós cometemos erros quando tentamos taxar a taxa de retorno para as empresas, sabe, e poderíamos ter cometido outros erros na apresentação, inclusive, de uma reforma, sabe, que não interessou aos trabalhadores, interessou ao movimento sindical. Mas acontece que o Brasil é muito grande, Mário. O Brasil é poderoso, Mário. Esse país tem uma coisa que quase poucos países, quase os países não têm, que é um mercado interno. Muita gente necessitando comprar alguma coisinha. Muita gente precisando trabalhar e ganhar um pouquinho. Sabe, você percebe que no Nordeste nunca mais um dos saques, porque houve uma política de inclusão social como jamais aconteceu na história desse país. Eu digo todo dia, Mário, o pobre antigamente era problema. No meu governo, os pobres passaram a ser solução, porque era o pobre que ia no supermercado, era o pobre que ia na loja, era o pobre que ia para o aeroporto, era o pobre que ia pastação rodoviária, era o pobre que, sabe, colhia mais, vendia mais, sabe, era a merenda escolar produzida por trabalhadores, a pequena agricultura familiar, era muito crédito para o Pronaf, sabe, eram coisas extraordinárias, que provoca que na hora que você ajuda os pequenos a dar um passo, a subir um degrau, tudo melhora no país. Agora, se você concentra toda a riqueza na mão de uma minoria, se você governa o país para 35% da população e 65% fica sendo tratado como para da sociedade, o país não vai dar certo. Então, eu acho, acho que a companheira Dilma cometeu erros, ela mesmo já fez autocrítica, mas acho que os erros são feitos para a gente corrigir. O que não pode é a gente continuar apenas cortando, 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 e nada de investimento. Ô, Maira, você foi prefeito. Imagina o seguinte, Maira, imagina o seguinte. A União está sem capacidade de investimento. Os estados estão sem capacidade de investimento. As prefeituras estão sem capacidade de investimento. Os bancos públicos não estão emprestando dinheiro. O BNDES deixou de emprestar dinheiro. Os bancos privados só querem aplicar na taxa selic para ganhar na especulação. Os empresários não confiam na política porque o governo não tem credibilidade. Então, a economia fica parada. É preciso que a gente compreenda que para as coisas funcionarem, você tem que ter o Estado indutor e o governo que tenha credibilidade e que tenha previsibilidade, porque é isso que vai permitir a economia voltar a crescer, Mário. Não é possível que essas pessoas não compreendam isso. Não é possível que essas pessoas não tenham dó de levar tanta gente à miséria outra vez. Sabe, de fazer o povo descer do degrau que eles conquistaram. Isso é muito grave para o Brasil. Então, isso me deixa revoltado, mas ao mesmo tempo me deixa estimulado. Eu não sei o que vai acontecer comigo. O dado que eu quero é possível. Eu dou na disputa. Vou disputar se me deixarem disputar e vou provar que esse país pode voltar a ser feliz. Presidente, nós estamos vendo aqui essas denúncias todas e eu pessoalmente tenho um receio muito grande de que na eleição, no próximo ano, por exemplo, surja um João Dória da vida como o antipolítico, o executivo, o sujeito que vai botar todos os trilhos, que vai acelerar o Brasil. O senhor não tem esse receio não? Não, não tenho. Eu não tenho, sabe por quê? Porque não existe solução fora da política. Não existe solução. O que eu acho é que os políticos precisam ter coragem de enfrentar a situação. Nós temos um vício de origem. Nós temos, e por isso nós temos brigado já há muito tempo, para que a contribuição eleitoral seja um fundo público, para que não haja essa relação tomística entre político e empresário. Nós temos que ter visto há muito tempo. É preciso haver uma reforma política para que a gente possa ter partidos mais representativos e mais consolidados. E a classe política tem que ter coragem de enfrentar o problema e resolver. Mas nós estamos vivendo uma situação em que todo mundo está com medo. Todo mundo está covardado. E nós estamos sendo governados por uma operação lá de Curitiba. Não tem explicação para o país isso. que a operação Lava Jato funcione, que ela explore quem fez corrupção, que apure e que prenda as pessoas que roubaram. Isso está tudo incorreto. O que não está correto é você paralisar o país por conta de uma investigação. Não está correto. Eu estou vendo agora que daqui a pouco está entrando o Papa Francisco nesse negócio. Porque daqui a pouco acusa todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Sem provas, ou seja, apenas porque alguém falou que ouviu dizer que não sei das quantas. Olha, é preciso que a gente tenha consciência de responsabilidade com esse país. A gente não pode viver num país em que um procurador da República passa uma hora e meia dando uma entrevista na imprensa e depois fala que o PT é uma organização criminosa, que o Lula foi eleito para montar uma quadrilha para roubar e não me peçam provas. Eu só tenho convicção. Ora, um cidadão deles não está preparado para fazer acusação contra ninguém e nem vai participar de um processo. É preciso ser mais sério. É preciso respeitar o PT, que é o partido de esquerda mais importante da América Latina. É o partido que tem mais preferência eleitoral no Brasil ainda. Pode fazer qualquer pesquisa na Bahia ou no Amapá. Em São Paulo, Rio e no Sul, o PT sempre vai aparecer como partido de maior preferência eleitoral. Então, um cidadão que não sabe fazer política, que a única formação que tem é um curso de direito, um concurso para o promotor, não pode fazer julgamento político das coisas assim. É preciso que as pessoas pensem antes de falar, antes de condenar as pessoas, antes de colocar as pessoas, sabe, nos jornais todo santo dia com suspeita. Então, isso me cansa, isso me deixa chateado, mas eu também tenho o conceito que eu sou a única pessoa, sabe, que pode enfrentar isso de cabeça errada. Sabe, vou enfrentar. A hora que provarem um crime meu, eu quero ser julgado como qualquer cidadão brasileiro. A única coisa que eu peço todo dia é que se não encontrar esse crime, só me peçam desculpas. Eu não sei se a Rede Globo de Televisão vai devolver às 16 horas que eles falaram mal de mim em oito meses. Sabe, 16 horas. Sabe quantas partidas de futebol Vitória e Bahia daria isso, Mário Kertz? Quantas partidas? Eu só quero que eles peçam desculpas, não precisa nem de 16 horas, cinco minutos. Sabe? Presidente, eu estou conversando com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, gerente de São Paulo. Nós estamos retransendendo para 32 emissoras aqui no interior. Toda Bahia está ouvindo o ex-presidente Lula. Dizem, alguns setores da imprensa dizem que no caso do senhor ser preso, haveria uma mobilização popular que causaria uma revolta. Ou o senhor, prevendo uma vontade decidida de uma prisão, sairia do Brasil pedindo um artigo político a outro praia. Existem essas possibilidades na sua visão, presidente? Olha, a única possibilidade de uma vila no meu é pagar a iuiz. É a única possibilidade. Segundo, eu tenho consciência que não vou ser preso, porque tenho consciência que para alguém ser preso tem que ter cometido um crime. E esse crime tem que ser provável. Eu não cometi crime, eu quero que os acusadores provem. Só isso. Só isso. Tem muita gente, nós estamos vivendo uma situação, que é o seguinte, o vazamento das supostas denúncias acontece de dentro da sala do juiz. Não é possível. O último vazamento que foi feito foi uma vergonha. E é vazado para pessoas muito seletivas. Cada promotor tem um jornalista privilegiado, tem um jornal privilegiado. os advogados são os últimos a saberem. Primeiro, você tem que ser execrado pelo meio de comunicação. Para depois de uma semana você ter a informação correta para se defender. Não é possível. Não é possível. Ou seja, eu tenho consciência que para me prenderem vou ter que primeiro provar das minhas apurações. agora, se não tiver provado, fazer desculpas. É só isso. Eu não acho que haverá revolta políssima nenhuma. Primeiro, porque eu não vou ser preso. Segundo, porque não há necessidade de revolta. A necessidade de se fazer justiça nesse país. Nós não podemos ficar subordinados a uma ditadura de um pequeno grupo do Poder Judiciário. Não é possível. em que você combina você combina a Polícia Federal fazer uma investigação antes do promotor receber já vai para a imprensa. Aí os procuradores recebem e fazem a acusação para entregar para o juiz. Antes de entregar entrega para a imprensa. Aí o juiz recebe outra vez a imprensa. Não é possível. Não é possível. Quando um juiz diz eu só posso prender rico se a imprensa ficar denunciando todo santo dia eu me pergunto a justiça está correta? A justiça está correta? E se o cidadão que foi acusado foi inocente como é que fica depois? Depois de você manter o Marcelo Odebrecht dois anos na cadeia o Léo não sei quantos anos na cadeia o outro não sei quantos anos o Palocci já está há seis meses. Se você não prova nada contra eles quem vai ressarcir o prejuízo político moral que essas pessoas tiveram? Quando sai o nome de tantos políticos como saiu essa semana e se não for vendado? E se não tiver? Ou seja quem vai pedir desculpa a essa gente? Nada. Sr. Presidente agora o senhor sabe o senhor sabe presidente que uma parte da população até apoia isso porque durante muito tempo a elite nunca foi incomodada nunca foi para a cadeia nunca foi processada a gente vivia aqui o senhor bem sabe disso num país de privilégios para a elite tanto que o seu partido e a sua luta pessoal foi muito contra isso mas é uma parte bem razoável da população está achando por ódio que é banho que é toda a cadeia que é todo mundo incriminado e o país está muito cheio de ódio deixa eu te contar uma coisa ô Mário a sociedade ela está ela está induzida ela está sendo alimentada por ódio obviamente que o povo pobre tem que gostar sabe por quê? porque nesse país se prendia uma pessoa que era uma farmácia e roubava um comprimido se prendia um coitado que roubava um pãozinho e por ele não ter advogado ele ficava seis, sete meses preso então obviamente que o povo tem que estar feliz quando prende as pessoas ricas e eu acho que tem que estar feliz mesmo porque significa que a gente criou instituições fortes e o que que eu tenho orgulho? o que que eu tenho orgulho Mário? é que a gente não estaria fazendo as investigações que está fazendo se não fosse o governo do PT porque tudo que está acontecendo é obra nossa desde a delação premiada ao fortalecimento da Polícia Federal a autonomia do Ministério Público que é tudo obra nossa e a controladoria geral da República que o nosso amigo Jorge Alves que você conhece muito bem e o companheiro Valdeir Pires que foram procurados que foram da controladoria geral da República foram quem tiraram o mecanismo de investigar a máquina do governo e fazer denúncia então eu tenho muito orgulho de ter contribuído para a gente apurar processo de corrupção até fortalecer o coace isso é coisa nossa também então não vem a ninguém me dizer que eu sou contra por a corrupção eu sou amplamente favorável o que eu sou contra é você primeiro criminalizar a pessoa antes de você ter problema o que eu sou contra é isso primeiro a gente investiga primeiro a gente descobre o crime descobre o criminoso prende e faz uma delação agora a delação premiada você pega o Fernandinho o Beramar está preso incomunicado não sei porque matou mais de 500 pessoas chama ele para fazer uma delação premiada ele vai acusar até a mãe dele ele vai acusar até a mãe dele o cara está preso quase não tem perspectiva disso aí aí chega um cara e fala o seguinte se você me der o nome do Mariquete você vai ser solto me deu o nome do Jacques Zag que vai ser me deu o nome do governador que vai ser solto olha o cara anda até o nome da mãe da tia do tio esse não é um critério a delação premiada é uma coisa espontânea não é uma coisa sobre tortura é por isso presidente agora estão envolvendo nessas últimas delações que pelo menos agora deixou de ser uma delação seletiva já que o Supremo liberou inclusive vídeos e tudo já agora é uma coisa pelo menos mais aparentemente mais democrática estão envolvendo inclusive seu filho seu irmão essa coisa toda como é que bate aí no seu ânimo olha você sabe que é isso que me fortalece porque a mentira é tão descabida sabe que me dá certeza que não existe o que eles falam eu estava vendo um trecho aqui em que tem um cidadão que diz que o Debrecht dava 5 mil reais para o meu irmão o Frechico meu irmão o Frechico é 4 anos mais velho do que eu ele que me introduziu na política no sindicato em 1968 ou seja eu nunca dei um real para o meu irmão o Frechico porque ele nunca precisou e nunca pediu para mim olha se o Debrecht resolveu dá 5 mil reais mas o problema é o Debrecht é o problema é o Debrecht o que é que vem colocar o meu nome nisso de que eu estou envolvido o meu filho estava metido no futebol americano e tinha patrocínio ora qual é o crime que ele ficou incriminado por um apartamento que não é meu inventaram uma história de um offshore do Panamá que era dona e quando veio para cá a Polícia Federal criou o Triple X aí foi investigar achando que era negócio da Petrobras com o Lula aí descobriu que o Triple X na verdade era essa empresa do Panamá era dona do helicóptero da Globo e do Triple X que a Globo tem para ti eles soltaram o cara e desapareceu nunca mais ninguém tocou no assunto sabe eu sou acusado de uma reforma no sítio Atibaia que o sítio não é meu o sítio tem dono sabe tem cartório tem tudo mas como eles contaram a mentira ele não tem como sair agora ele não tem como sair então nós estamos nesse embróide ou seja eu falei 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 eu agora preciso manter como é que eu vou a Globo depois ficar meses e meses sobrevoando o apartamento dizendo que o apartamento era do Lula que não tem das contas como é que ela vai dizer agora que não era meu presidente eu acho que é possível por exemplo a gente ter um tema eleitoral no próximo ano de que a gente seja mais tranquilo e que haja essa discussão quem quiser votar no seu voto quem não quiser não vote porque do jeito que as coisas estão acirradas no país eu fico muito temeroso da gente viver quase no clima de guerra civil eu acho que a situação já amenizou um pouco o clima de ódio que nós tínhamos já diminuiu muito em vários estados da federação eu quero ajudar a construir Mário um mundo democrático em que as pessoas aprendam a conviver na universidade você briga com o teu adversário durante as eleições mas se você perder uma eleição o teu adversário vai governar e você não pode ficar tentando destruir a governança do teu adversário sabe a política existe para você conversar para você negociar para você fazer coalizão para você fazer acordos programáticos e fora da política é o fascismo fora da política é o nazismo não existe possibilidade de você encontrar uma saída fora da política você tem que melhorar a classe política agora em 2018 o povo pode mudar pode mudar pode eleger só gente boa pode eleger está na mão do povo em 2018 eleger os melhores governadores dos melhores deputados dos melhores federais dos melhores senadores agora o que não pode é eleger um progresso como esse que está aí sabe que está destruindo as conquistas sabe o direito trabalhista de 1943 da CLT eles estão destruindo agora e não estão destruindo de benefício do trabalhador mas de benefício de alguns empresários conservadores que acham que em férias de 30 dias deixa o trabalhador ocioso que o trabalhador vai beber não pode ficar 30 dias de férias sabe então é esse retrocesso que nós precisamos evitar que aconteça no Brasil ô Mário eu tenho uma experiência de vida eu fui presidente desse país eu saí do governo com 87% de boiótimo 10% de regular e 3% de rimperto que deveria ser eu me lembro que deveria ser no comitê do PSDB esses 3% de rimperto tá eu duvido Mário eu duvido que em algum momento da história desse país teve um presidente que tratou os trabalhadores tão bem que tratou os empresários tão bem que tratou a classe média tão bem que tratou o grande proprietário de terra tão bem o pequeno proprietário de terra porque eu diria sempre o seguinte eu sou presidente de todos mas tem que saber que tem um olhar de mão eu vou ajudar primeiro os mais necessitados é pra eles que o Estado tem que governar e não tinha ódio não existia ódio era só pura harmonia pura sabe eu quando deixei a presidência eu tinha 80% de aprovação em São Paulo sabe esse ódio veio depois por sectarismo porque tentaram cannibalizar o PT tentaram destruir o PT quiminar o PT o ódio contra o PT virou uma coisa maluca e agora eu não fico feliz na verdade mas agora quando aparecem os outros partidos que ele quer avisar o PT primeiro você tem um alívio a máscara está caindo sabe mas eu não fico feliz não eu queria que não tivesse nem o PT nem ninguém eu queria que a gente pudesse fazer a política nesse país sabe com contribuição pública sabe com a fiscalização rígida da justiça eleitoral sabe porque veja a conta dos partidos que agora estão sendo criminalizada foram aprovadas pela justiça eleitoral nos estados e no governo no superior tribunal eleitoral olha meu Deus do céu então eu acho que o país precisa encontrar o seu caminho voltar a ser alegre voltar a conviver democraticamente com o jogo vitória em Bahia ou seja está lá aquela disputa dentro do campo todo mundo brigando um chutando o outro parou o jogo parou o teu resultado acabou vamos tomar uma cenodinha sabe e a vida continua é assim que eu penso a democracia querido presidente olha muito obrigado pela sua participação espero que a próxima entrevista nossa seja aqui em Salvador nesses estúdios onde o senhor teve a oportunidade de vir várias vezes em dois cursos bem exibidos e continuará assim Mário eu quero te agradecer pelo carinho e dizer para você que quando eu for Salvador eu vou te ligar com antecedência para a gente marcar uma entrevista um grande abraço obrigado Mário muito obrigado presidente um grande abraço falamos diretamente São Paulo e aí e aí Obrigado.